Bom, eu sou a Patrícia, eu moro no Rio Pequeno, o que eu tô achando do evento é que ele é muito bom, muito interativo, envolve tanto crianças, adolescentes, até os adultos, né, na criatividade de ver o nosso desempenho, de software livre, todos os tipos de meio de comunicação virtual, né, que o ano que vem eu tenha e que possa ser mais, melhor do que essa, né. É isso.